E fala aí rapaziada, beleza? Sou eu aqui de volta com mais um vídeo pra vocês E hoje eu trago pra vocês aqui o monitor da Pichal Um monitor com 165Hz de frequência, painel 2K e tela IPS que a Pichal mandou pra gente fazer review E caso você tenha interesse nesse monitor aqui, tá? Já vou avisando que esse monitor tá disponível aí com o link na descrição do vídeo E cara, ele é um monitor bem interessante, tá? Tá na faixa aí dos 1500 reais mais ou menos Ele possui painel IPS com uma resolução de 1440p, que é o famoso 2K, né? Como eu disse, ele tem 165Hz de frequência e que hoje em dia é imprescindível pra jogos, né? Pra quem quer jogar competitivamente ou também quem quer jogar casualmente, porém quer aquela fluidez melhor nos jogos Hoje em dia um monitor com mais de 144Hz, na minha opinião, é imprescindível pra quem quer jogar Mas então é isso, bora lá pro vídeo Bom, como eu acabei não gravando o unboxing desse monitor, eu vou comentar aqui brevemente o que veio na caixa, tá? Na caixa ele acompanha o monitor, né? Obviamente A base, né? Alguns manuais Um cabo ao DisplayPort pra você ligar o monitor no PC, né? Já vem incluso, pra você não ter que se preocupar em comprar um outro E também tem um pano de microfibra que você pode usar pra limpar a tela, tá? Eu vou até pegar ele aqui pra mostrar pra vocês Aqui tá o pano, ó, dá pra ver que ele tá um pouco sujo porque eu já tava usando ele Mas ele tem aqui a logo da Pichal, tem aqui o símbolo deles, né? Bem legal Serve legal aí pra você limpar a tela, né? Basicamente pra isso que ele serve Mas é isso, né? Bora começar aqui o vídeo falando de fato sobre o monitor em si Vou começar aqui pela base, tá? Ele acompanha uma base bem simples É uma base que não possui muitos ajustes Ela ocupa um espaço considerável aqui na sua mesa também, tá? É uma base bem ampla Como vocês podem ver, não sei se dá pra ver aqui Mas ela basicamente ocupou todo o limite aqui da minha mesa, né? Claro que eu tô usando aqui o mousepad estendido E dá pra ver que ela tá bem colada aqui na borda do mousepad, né? O que pode ser um problema pra você, né? Caso você tenha uma mesa um pouco mais estreita do que essa aqui A minha mesa tem 60cm de profundidade Então ela ocupou ali o espaço E ainda sobrou umas 40cm aqui pra eu colocar o meu mousepad Mas enfim, é... Isso vai ser só um problema caso você tenha uma mesa estreita Mas você pode resolver isso utilizando um braço articulado, né? Ele possui suporte VESA na parte de trás Então dá pra instalar um braço nele e ficar de boa, né? Mas voltando a falar sobre a base dele em si Ela só possui ajuste de inclinação Então pra quem é alto Ou quer diminuir a altura do monitor, né? Quer ajustar ali a altura do monitor O ajuste de altura pode acabar fazendo falta pra você, né? Mas ele pelo menos tem ajuste de inclinação Então isso daí talvez não seja tanto um problema Agora falando da parte da construção Ele é um monitor muito bem construído Na minha opinião, né? Ele chega até a ser bem pesado É... No caso, essa aqui tá sendo a minha primeira vez Testando um monitor de 27 polegadas Então pra mim é tudo muito novo, tá? Inclusive o peso Achei ele bem pesado Mas enfim É... Ele ainda assim possui bordas bem finas, tá? Não são aquelas bordas ultra finas, né? O pessoal chama de borda infinita Mas... Ainda assim são bordas que são finas Elas não chegam a incomodar É... Elas são feitas de plástico aqui, né? O monitor em si é todo feito de plástico Porém é um plástico de qualidade Não parece de forma alguma ser um monitor frágil E aqui na parte de trás Ele tem a logo da Pichal É... E... Aqui também na parte de trás Você vê que ele tem um LED, né? Que dá um charme legal no monitor Mas claro, você também consegue desligar o LED Caso seja a sua preferência, né? Quanto às conexões Ele possui algumas conexões Como as entradas de display port, tá? Ele possui duas entradas de display port E também duas entradas HDMI Junto da conexão de energia E uma entrada pra fone, tá? Na parte de baixo Ele apresenta esses botões aqui Padrões que todo monitor tem praticamente Porém é um pouco complicado de usar, tá? Porque é um botão meio duro É um pouco seco Mas dá pra usar, tá? Caso você queira mexer aí nas configurações Você vai mexer nas configurações Provavelmente só uma vez E depois não vai mexer mais, né? Porque você já vai estar com a configuração setada aí No seu monitor Então eu acho que isso acaba não sendo tanto um problema, tá? Poderia ser um joystick? Poderia Mas pelo menos tem bastante ajuste aí, tá? Então não vai deixar a desejar em questão de ajuste Mas então, pessoal Bora falar aqui o principal desse monitor Que no caso é o painel, tá? Como eu disse Ele possui um painel IPS Ou seja Ele tem cores maravilhosas, tá? As cores desse monitor aqui são muito boas É... E como vocês sabem Painéis IPS Eles possuem uma fidelidade maior de cores, né? É... E aqui não poderia ser diferente, tá? Esse monitor aqui tem cores muito vivas São bem precisas E de fábrica ele já vem bem calibrado, tá? Não precisei fazer nada praticamente Pra... Pra... Melhorar a qualidade de imagem Mas... Enfim Ele tem as configurações dele padrões aí Caso você queira mexer nas configurações de cores dele Mas eu acho que de fábrica ele já vem bem legal, tá? De fábrica ele já vem bem legal É... Enfim, né? Painel IPS Como vocês sabem Cores boas, tá? Mas ainda assim Acho que o ponto principal desse monitor É o fato dele ter painel 2K, né? Que no caso seria o 1440p E como eu comecei a jogar agora The Last of Us Né? Tô rejogando aqui no PC E eu tô jogando aqui tudo em 2K no Ultra E cara, que jogo lindo, tá? Poder jogar em 2K é muito legal Então eu acredito que vale super a pena Pra quem quer realmente Uma qualidade de imagem acima de 1080p E não tá afim de gastar tanto assim no monitor, né? É... Mas enfim Basicamente é isso Ele também tem o painel IPS Como eu falei pra vocês Você consegue ter Uma inclinação melhor Você consegue ver de lado com mais facilidade, né? Sem perder as cores de fato Então isso é bem legal E só ver se ele tem ghost, né? Muita gente vai perguntar se ele tem ghost ou não E de fato ele tem sim, tá? Ele tem um pouco de ghost Não chega a ser algo gritante Dá pra jogar de boa com ele, tá? Eu consigo jogar super bem com ele Lembre-se que nenhum monitor vai deixar ele ter ghost, tá? Nenhum monitor vai... Vai deixar de ter o ghost de fato Porque isso é algo comum, tá? Porém, claro É... Alguns tem menos e outros tem mais, tá? Nesse caso esse aqui Ele tá bem de boa Não é um ghost ruim, tá? Como vocês tão vendo aí no teste Mas é de boa E dá pra usar tranquilamente, tá? E basicamente é isso Que eu tinha pra falar do painel No geral é um monitor muito bom Tá com uma faixa de preço muito boa É... E acabou virando aqui O meu monitor principal, né? Aqui no meu setup Eu custei bastante de usar ele E uma coisa que eu não vi quase ninguém falar Desse monitor aqui É que ele possui uma caixa de som embutida Porém, não se engane É uma caixa de som bem básica Dá pra ouvir algumas coisas Mas não é algo absurdo, tá? É um som bem simples É bem fraco mesmo Mas caso isso seja um diferencial pra você Nele aqui você consegue ter o som Já embutido nele Basicamente é isso Que eu tinha pra falar, tá? O monitor, como eu disse É bem completo Curti bastante aqui Eu acho que Pra quem quer um monitor 2K Com alta taxa de atualização Esse aqui pelo preço Tá perfeito, tá? Então se você gostou do vídeo Não se esqueça de deixar o seu gostei aí, tá? Comenta aí o que você gostaria de ver No futuro do canal E é isso rapaziada Valeu por ter assistido até aqui E até o próximo vídeo Fui! Fui!